Bom gente, olha só, eu quero aqui citar, ontem eu comentei no editorial com vocês a questão do Torquato Jardim, ministro da justiça, que basicamente disse o que todo mundo sabe, né, que o Rio de Janeiro chegou naquele estado porque é uma conivência entre política, polícia e o crime organizado, o narcotráfico, né, quer dizer, é um crime super organizado ali, e as declarações que foram dadas primeiro ao Josias de Souza e depois o ministro repetiu, tá, pra outros veículos, ele não desdisse não, ele repetiu tudo o que ele disse. Bom, esse caso aí continua dando o que falar, o governador do Rio de Janeiro, Pezão, é, disse que vai pra justiça, foi zangado, vai pra justiça, vou interpelar o ministro da justiça e vou fazer e vou acontecer, só que o ministro da justiça disse que conversou com o Pezão sobre o assunto, inclusive em uma das reuniões o ministro Raul Jugman estava junto, ministro da defesa, né, e a gente tá levando em consideração aqui, tem que se levar em consideração que nós estamos falando, é, não do Zé das couves, mas de alguém que conhece intimamente a situação da segurança pública, até porque é o ministro da justiça, ele tem acesso a informações privilegiadas, ele tem acesso a informações que vem das inteligências das polícias, ele tem acesso a essas informações e certamente não sairia por aí, falando pelos cotovelos, não tivesse a certeza daquilo que tá dizendo. Faltou o nome do deputado ou dos deputados? Não venham me dizer também que é um político só envolvido com narcotráfico, né minha gente? Porque a história, muitos mais, a história do Rio de Janeiro nos mostra isso, né? O Sérgio Cabral vivia aparecendo na campanha eleitoral, pedindo votos para conhecidos chefes de milícias que se elegeram ali, vereadores, deputados, quer dizer, é que é piada o Pezão com essa aí, né? Agora entrou na coisa do mimimi, né? O Rodrigo Maia, que também é do Rio de Janeiro, olha, porque o ministro da justiça foi irresponsável e foi infantil, mimimi, bem mimimi, é isso que o Rodrigo Maia tá fazendo, o Pezão tá se fazendo de boi morto, como se não tivesse nada a ver com o assunto. Nós estamos aqui defendendo o Rio, é bom que o Pezão participou da destruição do Rio. Exatamente, aí eu acho que a questão que fica aí, ontem vocês dois até criticaram que o ministro não deu o nome, né, do deputado, e eu disse que achei que ainda assim foi um ato de grande coragem, porque eu quero ver, mas vai ter que chegar lá, agora não tem como voltar atrás. Não. Agora ele deu um passo que não tem como voltar atrás. Ele não recuou, não. Até porque vai ter câmara chamando, comissão, não sei das quantas, e com essa informação, o ministro colocou uma corda no pescoço do tal político ou dos tais políticos e também dos comandantes de batalhões que participam disso, porque com a informação, ele deu um recado claro, eu sei, eu sei do que tá acontecendo. A inteligência sabe do que tá acontecendo, então já não vai ser a farra do boi, né, já não vai ser a farra do boi. Agora, o problema, o maior problema, se há uma crítica pra se fazer nisso tudo, e eu creio que a crítica vale, ainda que eu ache, repito, que o ministro foi extremamente corajoso ao levantar essa questão, é que ele lavou as mãos, né, ele disse, olha, até 2018 não tem o que fazer, e a população do Rio faz o quê? Senta e chora? Pede, faz orações três vezes por dia? Faz novena? Faz campanha na igreja da esquina? Pelo amor de Deus, né, me ajude pra uma bala perdida não me pegar no meio do caminho? Então, se há uma crítica que vale nesse sentido, é o fato do ministro da Justiça não ter apontado qualquer caminho, e dizer, olha, não tem o que fazer enquanto não trocar esse governo, né, praticamente, ele só faltou dizer, enquanto não trocar esse bando de corrupto, a coisa vai ficar como está. Agora, ele tem a caneta, e agora tem a responsabilidade de ajudar a resolver. Então, o Pezão pode ir pra Justiça, pode dar declaração, pode fazer o mimimi que quiser, o Rodrigo Maia pode entrar no coro dos descontentes, mas no fundo, no fundo, vocês são um bando de hipócritas, porque todo mundo sabe o que acontece no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o crime organizado não vem só das favelas, mas que está no Legislativo, Executivo, Judiciário, Tribunal de Contas. Está, não estou dizendo que as instituições são, mas que há participantes do crime organizado, isso não é novidade pra ninguém, não é um show de hipocresia. É, mas saber sem provar não autoriza ninguém a fazer uma denúncia criminal pública contra um grupo de pessoas, então eu acho de uma extrema irresponsabilidade do ministro, embora, obviamente, eu queira que isso vá adiante. Eu quero que ele dê os nomes aos bois. E ele não recuou explicitamente, quer dizer, não confessou que ele estava recuando, mas ele foi fazendo ajustes no discurso. Por exemplo, ele tinha falado do comando da Polícia Militar, aí depois ele teve que dizer, não, no último topo, não, é uma descrição genérica, há vários níveis de comando na hierarquia militar. Quer dizer, já foi ajustando o discurso por causa da pressão que levou contra. E eu acho que as autoridades têm mesmo a de reagir e obrigá-lo a dizer de onde ele tirou essas informações, ele estava alegando que eram de relatórios da inteligência, agora esses relatórios têm de aparecer, têm de aparecer investigações criminais. Denúncia criminal é diferente de declaração política que um político dá sobre outra pessoa. Se você está falando de envolvimento de crime organizado e você está falando de autoridades públicas que fazem parte de um grupo limitado, quer dizer, se você cita que um deputado estadual está envolvido com crime organizado, você tem de dar o nome ou mostrar que você já fez a investigação a respeito, quer dizer, ou ser uma autoridade que está falando nos autos de determinado processo. Se não é como dizer aqui que algum comentarista do programa Os Pingos nos Is tem uma ligação criminal. Bom, comentaristas aqui, eu, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e Joyce Hasselman, quer dizer, deputado estadual, são aquele número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por mais plausível, crível que seja, por mais que a boca pequena seja comentado sempre isso, por mais que já tenha havido notícias sobre o vínculo de autoridades políticas com o crime organizado no Rio de Janeiro, um ministro da Justiça precisa fazer a justiça do caminho certo, como as instituições brasileiras pedem que ele faça. É, mas ele não precisa falar nos autos porque ele não é juiz, né, ministro? Não, eles cobraram informações... A Câmara. Isso não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. E ele tem que... Não, exatamente. Ele colocou a bola para rodar no campo. Ele tem que levar até o fim e dizer agora tudo que ele... Não é desdizer, ou então pede desculpa. Ou então pede desculpa, prova. O guarda-provas, o Maia, o Pezão, disse que vai interpelar judicialmente. Judicialmente, então, tudo bem. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver como evolui isso. Como ministro da Justiça, você tem de abrir uma investigação ou recorrer à autoridade que abra a investigação. E, obviamente, eu não falei que o ministro da Justiça vai recorrer aos autos. Estou falando que as autoridades deveriam falar nos autos a respeito disso. Agora, tem uma verdade que a gente tem que repetir. Todo mundo, ninguém tem o direito de se surpreender com isso. Não, ninguém vai se surpreender com isso. E o janeiro está destruído. Estou falando isso aqui há muito tempo. Isso não quer dizer que qualquer um pode ficar acusando os outros criminalmente de uma maneira irresponsável e pública. Eu acho que tem que especificar. Tem que especificar e dar nome aos bois. Mas não é qualquer um. É o ministro também. É o cargo máximo, autoridade máxima. É uma declaração pública de um ministro. Não está dentro de uma investigação nem nada. Não, mas se ele diz que tem relatório da inteligência, é porque ele tem informação. Não é isso que ele tem que dizer. Ele não tem que dizer isso. A investigação sobre determinado crime tem de avançar. Não é para ficar dando declaração pública. Se ele não tivesse dado a declaração pública, não tem que ficar dando declaração pública sobre o crime cometido por alguém que esteja envolvido em um processo em andamento na corte. Não, mas são coisas totalmente diferentes. O ministro da S.B. é juiz, é juiz, é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem de fazer denúncia criminal publicamente. É só isso. Agora, você imagina se ele não tivesse tocado nesse assunto. Chegaríamos em 2018 e todo mundo continuaria simplesmente falando, olha, o Rio de Janeiro continua quebrado, continua quebrado, continua quebrado. Portanto, agora, será obrigatoriamente haverá uma investigação. Haverá uma investigação legislativa, tanto na Câmara, quanto haverá uma investigação criminal. Já era para estar vendo, era para ele ter iniciado, senão está fazendo prevaricação, quer dizer, sabe de um crime que está acontecendo e não está fazendo nada a respeito. Como uma autoridade que tem recurso para dar início a alguma investigação ou para recorrer às autoridades responsáveis, ele deveria ter feito isso e a informação se tornaria pública automaticamente de acordo com a lei. Agora, eu fico pensando aqui, me colocando, pensando o camarada que sabe que o crime está acontecendo dentro da polícia, dentro da política e tem que abrir a boca para falar sobre isso. Já imaginou a faca pesando em cima da cabeça? E vamos desfulanizar aqui, esqueçamos que é o ministro do governo do Michel Temer, o ministro Torquato Jardim. Já imaginou o tamanho do risco, da pressão, o tamanho do medo, do terror de um camarada que se mete numa situação como essa? A gente não está lidando aqui com ladrão de galinha, nem com batedor de carteira.